Música Olha só gente, olha com quem eu estou aqui ó O Biel, ele é nada mais nada menos do que aí fã do Bolsonaro né Como é que é teu nome minha Biel? José Gabriel de Sousa Oliveira José Gabriel de Sousa Oliveira Tu gosta do Bolsonaro? Gosto Rapaz, tu foi destaque, o Bolsonaro postou um vídeo teu na rede social dele Motivando aí esses movimentos no Brasil e postou o teu vídeo O que que tu gosta que tem ganhado o Bolsonaro, Biel? Eu vou ganhar um tablet e um celular É mesmo, tu quer ganhar um tablet e um celular do Bolsonaro, rapaz E o Biel, gente, foi postar no vídeo dele, né Onde ele ia de bicicleta, sem sandália, meio até desarrumado Biel, tu já ganhou alguma coisa esses dias? Como é que tá aí? Tu ganhou alguma coisa? Ganhou Ganhou o que? Ganhou dois sapatos e uma sacola cheia de roupa Foi mesmo, foi? Olha só gente, como o Taravacaense é carinhoso, né, é realmente solidário Biel já ganhou uma sacola cheia de roupa e dois sapatos Poxa aí, e é bem escado ganhar uma bicicleta também, né Olha isso, o Bolsonaro te dá uma bicicleta, hein Ele vai andar com a bandeirinha dele, né Olha só gente, como é o nome do teu pai? O Tony Tony, né Tu mora com eles, com teu pai? Uhum É Minha mãe foi embora Foi minha, foi Ele mora só do Iele Uhum E a outra minha irmã É Olha aí gente, o nosso amigo Biel é um jovem simples de Taravacá, né Ele mora só com seu pai Seu pai é o Antônio É mandar um abraço aí pro seu Antônio Que carinhosamente a gente pediu sua permissão pra gravar esse vídeo E ele deixou ele gravar o vídeo com o nosso Biel Olha, Taravacá não é mole não, é destaque nacional com o nosso Biel O Biel que foi destaque aí na rede social do Bolsonaro E olha gente, se você quiser ajudar o nosso amigo Biel Eu vou postar até o vídeo dele aí que foi destaque na rede social do presidente Bolsonaro Vou deixar aqui no vídeo pra você ver, se você ainda não viu isso E se você quiser ajudar o Biel, né Dar sapato, roupas, até mesmo na bicicleta, no celular, né Biel Alguma coisa, Biel, você agradece, né